O Centro Espacial Alcântara no Maranhão já está a poucos passos de virar uma plataforma de lançamento para veículos espaciais. A Agência Espacial Brasileira já começou a receber propostas de empresas interessadas em lançamentos a partir de lá. São 12 mil hectares em localização privilegiada se comparada a outros centros de lançamentos no mundo. Aqui estamos a 250 quilômetros da linha do Equador, o que permite uma economia de combustível de até 30% no lançamento de foguetes em órbita equatorial. Também estamos numa região pouco povoada, com baixo tráfego aéreo e bem próxima ao mar. Outra vantagem do Centro de Lançamento de Alcântara é que aqui não tem nem terremoto e nem furacão. Se for considerar os centros espaciais no planeta, ele tem condições que reúnem as melhores de todo o planeta. A gente tem condições tanto em ângulo quanto a proximidade do Equador. Além disso, nós já temos uma infraestrutura básica formada que pode atrair empresas comerciais. A base, que pertence à Força Aérea Brasileira, vai começar a lançar foguetes de empresas interessadas em mandar para o espaço satélites e outros equipamentos. Para isso, a FAB fez um acordo com a Agência Espacial Brasileira, que ficou responsável pelas negociações e já está recebendo propostas. Esse chamamento público foi muito bom, interessante. Nós já temos gente do outro lado do planeta se apresentando. Então, nós acreditamos que vamos trabalhar com cerca de uma dezena de empresas interessadas, tanto de pequeno quanto de grande porte. E o planejamento da Força Aérea Brasileira vai além de apenas dar suporte para o lançamento de foguetes privados. Quando a nossa indústria, que já é altamente capaz, estiver completamente voltada para a atividade espacial, nós teremos os nossos próprios produtos, que é isso que nos interessa realmente.